Na brasa, o corte da carne de porco com melaço de cana e mel flambado na cachaça espalha um aroma de dar água na boca. Ao lado, o chefe prepara a coxa e sobrecoxa de frango com molho shoyu e molho de mostarda. Para acompanhar, cebola assada, geleia de pimenta, farofa, mandioca cozida e pão sírio recheado com alho e queijo. Uma combinação para ninguém botar defeito. O chefe Antônio Flávio tem 18 anos de experiência com carnes. Ele preparou então esses pratos, um com carne de frango, outro com a carne suína. Chefe, qual é o segredinho então desse prato? A gente vê que tem aí mel, tem essa quebrada no sabor da carne com um toque de doce. É esse o segredinho? É isso mesmo. O principal é o amor. Gostar da profissão, fazer com carinho, com dedicação. E o segredo é esse, é deixar coxí marinado no melaço e deixar 24 horas para o tempero ficar bem concentrado mesmo, para o prato sair, para a carne ficar mais macia. Para entrar bem na carne. Para entrar bem na carne, exatamente. Hora do veredito. Eu vou experimentar então, começando pela minha carne preferida, que é a carne de porco, viu? E é para dar água na boca do telespectador, quem está aí em casa assistindo, e dos apresentadores. Tenho certeza que quem estiver chamando essa matéria aí agora vai, ó. Vamos ver. Eu estou pegando com a mão, porque assim, é o segredinho do festival, né? Para facilitar a vida, o pessoal está experimentando, está andando, vem tudo cortadinho, vem com garfinho, mas eu vou com a mão mesmo, que é mais gostoso. Essa história de marinar aí, ó, 24 horas. E agora, o frango com essa geleia de pimenta, que eu vou pegar com um garfinho, para poder pescar a geleia. Vamos lá. Delícia, perfeito. O festival de churrasco artesanal vai até sábado, das 4 horas da tarde à meia-noite, no estacionamento do Buriti Shopping. E tem música boa... E programação para as crianças. Vamos ter aulas kids, programação especial para criança, então todo papai, toda mamãe pode trazer o filho, que tem diversão garantida. Doze restaurantes participam do evento, cada um com cortes especiais e receitas para agradar todo tipo de paladar. Nesse estande, a carne e os acompanhamentos são defumados na hora. E aqui a gente tem o famoso fogo de chão. Olha, aqui eles protegem, né, o asfalto com um pouco de areia. Montam uma fogueirinha ali e penduram, né, os cortes de carne. Aqui a gente tem cortes de fraldinha, tem também legumes, tem cebola, tem pimentão, tem milho, tem aquelas pimentas ali que vão dar sabor. E vai ficar tudo aqui defumando, né, ao longo de algumas horas, antes de ir para a churrasqueira, para assar. E o segredinho para dar um sabor especial nesse defumado é a madeira usada. Aqui, olha, a gente tem troncos de eucalipto. A expectativa de público é de mais de 7 mil pessoas nos três dias de evento. Curtir uma boa música, com boa carne, com boa cerveja, é muita alegria.